Resfriar apresenta TV Campista na Expo Motorhome Criados dentro da fábrica de veículos de recriação mais antiga do país, três irmãos resolveram ir além e abrir o próprio negócio. Apaixonados pelo mundo do campismo, hoje eles estão à frente da Itu Trailer Imports, representante exclusiva no Brasil das principais marcas dos Estados Unidos. Dona da maior rede de revendas de veículos de recriação do país, o projeto de expansão da empresa começou lá atrás, em visitas às principais feiras do ramo pelo mundo. Toda vez que a gente foi para as feiras, a gente sempre teve a vontade, a gente sempre imaginou aqueles veículos que a gente via nas feiras no exterior, no Brasil. Então, sempre foi um desejo nosso, desde sempre, essa coisa de importar e ter esses veículos no Brasil. Então, começou desse desejo de visitação das feiras, a vontade da importação. A decisão de importar também foi pelo fato de que antes de a gente fabricar, desenvolver um novo modelo de trailer, uma nova ferramentaria, um novo processo, tudo de novo, porque faziam 13 anos que já não fabricavam mais trailer no Brasil em série, a gente teria que fazer todo esse desenvolvimento para ver se o mercado ia dar certo, para testar o mercado. Então, já que era para testar o mercado, vamos testar com uma coisa semi-pronta. Se funcionasse, a ideia nossa era, na verdade, depois parar de importar e só fabricar o seu. A gente tem a fábrica, a motortrailer do Brasil é nossa, vai fazer 50 anos o ano que vem. O interessante também, por que nós tínhamos o sonho de trazer o trailer importado para o Brasil? Porque, assim, no Brasil, todos os equipamentos colocados dentro de um trailer é um equipamento residencial adaptado para o trailer. Diferente dos Estados Unidos, o equipamento é desenvolvido próprio para trailer. Ou seja, quando você pega uma geladeira, por exemplo, da marca Dometic, aquela fábrica Dometic desenvolveu aquela geladeira própria para trailer. Então, o sistema de fixação na geladeira, o sistema de trepidação na geladeira é desenvolvido para se colocar em uma unidade móvel. Diferente do Brasil, você pegar uma geladeira residencial e colocar em um trailer. Aquilo foi feito para isso. Então, trepida tudo, solta o parafuso, solta o motor. Isso vai desde a porta, da fechadura, da torneira, da parte de iluminação, tudo. 100% do produto é desenvolvido para trailer. E por que no Brasil não consegue fazer isso? Porque lá eles produzem hoje quase 500 mil unidades, ano. Então, se você desenvolve um produto para um trailer, você tem a possibilidade de vender 500 mil. No Brasil, se você fabrica um produto para um trailer e o outro desenvolve, você vai vender o quê? 100 por ano. 100 por ano, do mil por ano, vamos dizer assim. Nós vamos vender 500 mil, então por isso que o mercado lá, nesse desenvolvimento de equipamentos próprios para trailer é muito grande. E aqui no Brasil, cara, esses trailers fazem sucesso por causa disso, porque os equipamentos são próprios para trailers. E aí nós tivemos em 98, numa feira nos Estados Unidos, aí um amigo nosso, na época, o João Felipe, importou alguns tendy trailers para o Brasil. E desde aquela época, nós estávamos junto com ele na feira, fomos visitar a fábrica, conhecemos os processos produtivos das fábricas, viu como é que é. E ele já trouxe esses carros em 98, em 99, os tendy trailers dele. Inclusive, nós já até começamos a revender esse produto dele na época. Depois disso, ficou meio travado por causa da lei de 97, negócio da carteira E. Também entrou em 98, logo depois, né? Isso aí fez com que a gente desestimulasse as nossas importações, né? Aí, em 2011, quando voltou a se falar em rebocar a trailer com a categoria B, a gente falou, poxa, então vamos ativar a fábrica de novo, fazer um produto novo, um design novo, né? Porque fazia praticamente 14 anos que a gente fabricava um trailer novo no Brasil, né? E aí a gente falou, poxa, então por que a gente produzir? Vamos importar, vamos ver se o mercado é um mercado hoje para consumir trailer. Não sabíamos se o mercado ia ser consumidor de trailer ou não. Na época, o dólar era favorável também, estava um dólar favorável e a gente, como a gente vai todo ano, né? A gente voltou na feira em 2011, 2012, mais ou menos. É isso aí. E começamos a fazer contato com os fabricantes para ver qual deles tinha interesse em fazer uma parceria com a gente. Para uma exportação dos Estados Unidos para o Brasil, né? No caso, para a gente é uma importação, para eles é uma exportação. Mas é uma resistência muito grande dos fabricantes lá, porque a demanda lá é muito alta. Então, para eles produzirem um trailer meio que específico para mandar para o Brasil, era difícil. Ninguém queria mexer na nossa linha de produção. E foi quando a gente teve os primeiros contatos com o Nebelho, né? A gente também queria procurar uma fábrica que tivesse uma gama de produtos grandes, né? Que fabricava desde trailers médios, grandes, trailers quinta-rosa, então a gente procurou... Tivesse uma linha completa. Uma linha completa, né? O que a gente imaginava? Vamos comprar de um único fornecedor, porque assim, nossa demanda aqui no Brasil é muito pequena. Então, se a gente comprar um trailer de um fornecedor, um outro modelo de um fornecedor, o que que acontecia? A gente devia ter volume para comprar a trailer. Então, vamos escolher um único fornecedor e vamos trazer só de um fornecedor para eles poderem criar um volume, né? Só que o Marcelo falou, é muito complicado eles exportarem, porque a demanda americana é muito grande do consumo interno deles. Então, eles não querem exportar. Eles entendem que tem que mudar a tomada, mudar não sei o quê, um monte de coisa. Então, gente, não precisa mudar nada. A gente muda tudo no Brasil. Fornece o trailer como eles produzem nos Estados Unidos, como está aí, e depois a gente no Brasil... A gente adapta. A gente adapta, ele troca as coisas, tem que trocar a legislação, faixa, refletiva, essas coisas. Conversou. Tudo isso aí para eles é muito difícil. Difícil mexer numa linha de produção. Foi a empresa que mais abriu as portas para a gente, foi a empresa que entendeu que não precisaria mudar nada na produção deles, né? E que acreditou que a gente poderia abrir um novo mercado, que para eles também, bem ou mal, acaba sendo interessante a marca deles no outro país, né? Eles viam de uma recessão também, né? Viu de uma recessão. 2012, 2013, por exemplo, a gente estava saindo de uma recessão, né? Então, e a Unibego já exportava para alguns lugares. Já tinham, então... Um departamento em criação de exportação. Então, foi mais fácil. Foi a empresa que nos deu a abertura para a gente conversar e a gente começou, na época, com unidade. Compramos três, né? É, compramos um maior e dois menores, né? Aí compramos essas três primeiras unidades. Primeiro chegou a ser maior, né? Chegou maior em dezembro de 2014. Era o 2355 DKS. Uma linha mini, né? Não era a linha micro mini. É interessante esse trailer porque quando ele chegou no Brasil, a gente não sabia, né? A gente sabia que chegava no Brasil, ia lá e emplacava o trailer. Não. Para começar, não existia o WMI do trailer no Brasil. O que seria o WMI? Seria o V-Number, o número de chassis. Você precisa cadastrar primeiro esse número de chassis no mercado nacional. Então, isso foi um processo que nós tivemos que fazer junto à BNT para sair o V-Number. Então, é um processo que demora. Depois, nós tivemos que fazer a inserção do trailer no sistema do Denatran para todos os detrans do Brasil ter o trailer no sistema. Então, para vocês terem uma ideia, esse trailer nós pegamos no aeroporto em janeiro de 2015. Ele chegou em dezembro de 2014, nós pegamos em janeiro de 2015. Fomos emplacar esse trailer em outubro de 2015. Dez meses. Dez meses para emplacar o primeiro trailer. Ainda teve o problema de uma lei que saiu nessa época também sobre o ABS, que eles queriam que o trailer tivesse freio ABS, que é uma coisa totalmente improvável, porque nenhum trailer no mundo inteiro usa ABS. E aí, conseguimos derrubar essa portaria do ABS. Através da ANFAT, Associação dos Fabricantes de Tênis e Revoques, essa associação junto com a ANFIR conseguiu derrubar essa portaria, essa legislação aí no Denatran. Nós também conseguimos emplacar o trailer. Aí, nesse meio tempo, em fevereiro, chegou os dois menores. A gente tinha que fazer o CAT desses trailers também, também no Denatran. Também era um processo muito demorado, que envolve o engenheiro, envolve uma série de coisas. Desde tradução juramentada do contrato que a gente tem com a fábrica de ser representante dele no Brasil. Então, é uma documentação muito grande. Essa documentação tem que ser toda traduzida para poder ter validade no Brasil. Enfim, a gente achava que era um negócio meio que fácil e foi quase um ano para o negócio que a gente conseguiu gerar. Para vocês terem uma ideia, a gente foi fazer a venda realmente dos trailers só em 2016. O sucesso da exportação do Nembago foi tão grande que a gente resolveu buscar uma segunda linha, que seria, nesse caso, a Jayco. Por que uma segunda linha de trailer? Não uma segunda linha pela qualidade do trailer. Mas, assim, uma segunda linha para ser um trailer de entrada. Um trailer com um custo um pouco mais reduzido do que o Nembago, mas com uma qualidade de fabricação tão boa quanto o Nembago. Nós buscamos, justamente, a Jayco, também por ser um trailer de menor tamanho e que comporia esse trailer dentro do container. Nós importamos um container de 40 peças. Então, a gente conseguiu fazer uma matemática ali e trazer dois trailers para o container, em vez de trazer um trailer só. Então, isso diminuiu um pouco o custo de importação. E a Jayco foi muito bem aceita, muito bem aceita. Hoje, a gente pode falar que vende a Jayco tanto quanto o Nembago. Uma coisa interessante também entre o Nembago e o Jayco é que a gente depois conseguiu dividir a linha. A gente conseguiu deixar todos os trailers da Nembago com dois eixos e todos os trailers da Jayco com um eixo. Então, hoje, todo o trailer que a gente importa de um eixo é Jayco. Todos os trailers que a gente importa de dois eixos são o Nembago. Então, ficou meio que divididinho a linha, né? E é legal também que essa linha que a gente traz hoje, o Jayfly SLX 7, é o trailer mais vendido nos Estados Unidos nos últimos 16, 18 anos consecutivos. Na categoria dele. Na categoria dele, o trailer mais vendido. Então, é bem legal. Então, o trailer que está mais do que aprovado lá nos Estados Unidos. Testado e aprovado. E aqui no Brasil também, né? Quem tem Jayco, quem anda de Jayco, está super satisfeito. Quer dizer, a pessoa não precisa de um trailer do porte do Nembago, não precisa de um trailer do custo do Nembago. O Jayco, para ela, já atende muito bem, né? Então, foi isso também que transformou a Jayco numa segunda marca de extremo sucesso no Brasil. E o pessoal dos Estados Unidos está muito satisfeito com isso também, né? Do trabalho. Tanto a Winnebago quanto a Jayco, eles estão muito satisfeitos do trabalho que a gente tem feito no Brasil. De colocar a marca deles da maneira que a gente coloca, da maneira que a gente transmite o pós-venda também para esses nossos clientes. A preocupação nossa de ter todas as peças pronta entrega no Brasil. Então, qualquer trailer desse que tiver qualquer tipo de manutenção, nós não precisamos importar uma peça para o trailer. As peças já estão todas no Brasil. Então, a reposição é imediata, né? Não tem tempo para esperar não importar nada. Já está tudo aqui. Nós temos uma consciência hoje de preço de peça de reposição também. A gente tem todas as peças hoje, como foi falado, as peças originais. A gente tem uma política de revenda dessas peças originais num custo muito acessível. Porque a gente entende que a gente está vendendo o trailer, vendendo esse sonho. E assim, o cliente depois não tem que ficar preso na compra de uma peça original. Então, a peça original vai ser num custo muito baixo, quase que no preço do custo de uma nacional, com uma qualidade muito melhor. Então, o cliente vai estar comprando uma coisa muito boa na hora de repor seu acessório, o seu produto original do seu trailer, num preço muito bom. E com isso, a gente se preocupou também em criar um programa de revisão de periódica, que a gente chama de PRP. Nós desenvolvemos aqui no fornecedor, aqui no Brasil, um odômetro. Então, hoje nós somos os únicos trailers, eu posso dizer, aqui no mundo que tem odômetro. Ele mede quantos quilômetros do trailer foi rodado. Então, através dessa mensuração da quilometragem, a gente consegue avaliar a durabilidade de cada equipamento. E conseguimos criar uma revisão para esses equipamentos. Então, esse PRP, ele veio justamente para ajudar a manter o seu trailer sempre revisado, sempre atualizado e sempre mantendo o preço dele no mercado. O trailer, ele vem pronto dos Estados Unidos. O que a gente faz aqui é uma adequação para o funcionamento no Brasil, às vezes brasileiras. Nacionalização, né? Nacionalização, vamos chamar assim. Só que fora isso, tem cliente que quer dar uma customizada, quer colocar uma coisa especial lá, que eu botava um exemplo, um secador de toalha no banheiro. Isso não tem nos Estados Unidos. Então, foi intuitivo. Os clientes chegavam para a gente, ah, não dá para colocar um secador de toalha? Então, a gente acabou desenvolvendo um secador de toalha e colocando. E a gente acrescentou esse secador de toalha na nossa lista de acessórios. Mas assim, quando a gente chamou de acessórios, não é o que é um acessório para fazer o trailer funcionar. É um acessório para deixar o trailer mais de acordo com o seu uso, né? Então, assim, foi cozinha externa, foi climatizador. Então, a gente conseguiu deixar o trailer mais ajustado para o gozo do cliente. Então, foi aí que foi criando a lista de acessórios. Hoje, nós contamos aí com oito pontos de revenda no Brasil, né? Um no Rio Grande do Sul, três em Santa Catarina, um no Paraná, dois em São Paulo e um em Goiás. Todas essas revendas, elas estão preparadas e estruturadas para atender os clientes, independente do estado que ele seja, dependendo de onde ele estiver, de onde ele comprou, ele pode ter essa assistência em qualquer revenda. Essas revendas todas estão equipadas com peças originais também. Então, essas revendas, elas estão sempre aptas a fornecer uma peça que a pessoa pode ter quebrado, enfim, algum desgaste, alguma coisa. E se, por um acaso, ele passar em qualquer revenda, e naquela revenda específica não tiver aquela peça que ele precisava, porque não dá para você colocar todas as peças em todas as revendas, na matriz nossa aqui em Itu, nós temos essa peça. Então, o máximo tempo que a pessoa pode esperar é um Sedex de Itu para onde ela estiver. A gente tem a previsão aí para, até o final de 2022, abrir mais quatro revendas até o final de 2022. A gente só depende um pouco da demanda americana, para que eles possam dar conta da demanda interna que eles têm, para que forneçam mais trailers para a gente, para que a gente possa colocar mais trailers nessas novas revendas que a gente quer abrir. A demanda de trailers por causa da pandemia aumentou no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. E, com isso, o americano não tem trailer para entregar. Não consegue produzir de tantos que estão vendendo. Então, imagine agora eles abastecer o mercado interno e também exportação. Então, por isso que segurou um pouco essas outras novas revendas. A gente deu uma seguradinha, porque não é de abrir mais quatro revendas sem não ter produto para colocar pelo menos um de cada em cada revenda. A gente abre essas revendas não somente no intuito comercial, vamos dizer assim, mas no intuito de que a gente tenha o produto perto do nosso cliente. Para que um cliente que esteja no Rio Grande do Sul, não precise deslocar 1.500 quilômetros para vir até nós para fazer um reparo. Ele tenha uma empresa do lado dele que possa dar assistência para ele, que possa fazer um reparo. Isso é um grande diferencial do mercado. Porque a grande maioria das empresas, elas não têm essa preocupação em criar perto do seu cliente pontos de assistência. Então, isso mais do que a parte comercial, é a parte de você mostrar que a gente está comprometido com o nosso produto no pós-venda para que o cliente não precise ter grandes deslocamentos. Então, quem está no centro-oeste do Brasil tem a revenda de Goiânia, quem está em São Paulo tem as revendas aqui de São Paulo, quem está no Paraná e assim por diante. A pessoa tem que fazer o deslocamento mínimo possível para poder manter o seu equipamento revisado. Isso é uma grande preocupação nossa. A gente tem esse plano de abrir mais quatro revendas para que as pessoas que ainda têm algum tipo de deslocamento maior não tenham, que façam cada um dentro do seu estado. Nosso timing de importação hoje está um pouco grande por causa dessa demanda nos Estados Unidos que eu te falei. A gente faz o pedido na fábrica. Nos Estados Unidos, eles produzem o trailer por modelo. E eles têm um ciclo de seis semanas a oito semanas para voltar a produzir aquele modelo. Então, a gente coloca o pedido na fábrica. Se por acaso aquele modelo acabou de ser produzido, só daqui seis a oito semanas vai voltar a ser produzido. Mas se aquele produto ainda não foi produzido, então nas próximas semanas vão ser fabricados. O trailer ficando pronto, nós mandamos os containers lá vazio, carregamos os containers. Os containers são carregados, eles vão para a próxima cidade. Aí eles seguem de trem, dessas próximas cidades, até o porto. O porto é embarcado no navio. Esse navio, ele chega ao Brasil. A gente faz toda a parte de... Desembaraço. Desembaraço, parte de documentação, tudo. Esse container é tirado do porto. É levado numa hora house, a nossa aqui no Brasil também. Nós tiramos, desembalamos o trailer dentro do container. Ele vem praticamente pronto dentro do container. Só é tirado as rodas. E no caso do Inebego, é tirado o eixo também por causa da altura. O Jacob é só tirado só as rodas e pneu. E aí ele vem todo amarrado, todo travado. Vem revestido com isopor também. Todo revestido com isopor. E o todo, o ar-condicionado, por exemplo, também vem fora. Ele vem colocado dentro do container, porque o ar-condicionado de teto, ele não daria a altura do container. Então vem dentro do trailer o ar-condicionado, o todo vem embaixo do trailer. Então essas coisas que a gente vai instalar aqui depois. Mas já vem tudo que é dele junto com ele. A gente só é uma questão de ajuste. para colocar dentro do container. Para que coubesse dentro do container. E é até legal o pessoal saber disso aí, porque se um dia alguém quiser fazer uma viagem internacional com o trailer, sabe que o trailer cabe dentro do container. Só que se quiser pegar um trailer sair e levar para a Europa, fazer uma viagem na América do Sul até os Estados Unidos, e quiser colocar na volta o trailer no container, sabe que o trailer vai caber dentro do container. Sempre que a gente pode, a gente tenta ir pessoalmente, porque a gente tem todo esse cuidado. A gente quer estar junto, a gente quer olhar, a gente não quer que nada aconteça na hora que a gente vai tirar, porque ele vem bem justinho, é todo um cuidado, toda uma delicadeza para que aquele produto que chegou até naquela posição, ele seja tirado com todo cuidado para que ele continue tudo certinho para que a gente possa trazer, nacionalizar e entregar para o cliente para realizar o sonho. Então a preocupação nossa é tão grande que a gente sempre participa dessa operação. A sensação é de que você está conseguindo trazer um produto que vai realizar um sonho para essa pessoa, né? Porque assim, a gente veio do campismo, nós acampamos de trailer quando criança, né? O meu pai comprou o primeiro trailer dele, eu tinha um ano de idade, então assim, eu vivenciei a vida inteira o mercado de trailer. Até hoje, né? Até hoje, até hoje. Então assim, para a gente, toda vez que o trailer é desembarcado, é um sonho nosso realizado em cima do sonho do cliente. É muito, muito gratificante. Patrocínio, E-TU Trailer Santo Inácio Motor Homes Águia Motor Homes Alco Brasil Apolo Trailer AS Trailer Camping Beira Mar Camping Rota 89 Car, Tapetes e Acessórios Coiote Trailer CT Eventos Euro Home Motor Homes Fazenda Evaristo Globe Motor Homes Kirche Aluguéis Motor Home e Trailer Knot do Brasil LED Arklin Motor Trailer Pulsar RV Resfriar RR Trailer Serro Motor Homes Sun Trailer Tela Max Trailer Mar Vetura Motor Home